Eu estou com a Dilma porque ela é a única representante do povo e é a única que pode fazer a mudança, como ela ainda está fazendo, da forma que ela está fazendo. Ela é a cara do povo e ela consegue demonstrar mais, ela demonstra que sabe o que o povo precisa. A minoria, a Crição da Boa Família, diversos programas que ela tem feito com a ajuda do Lula, que ela tem uma continuidade muito boa. Eu estou com a Dilma porque ela quer melhorar a educação, saúde, transporte e ela está estruturando o país e dessa forma, continuando esse crescimento que está havendo no país, ela vai avançar ainda mais. Estou com a Dilma, não abro mão.